Gente, começando mais um vídeo Ele tá tentando destruir a Blast ao meu ver A Torre das Engrenagens Gasfarost Então aquele Ciclone foi o que ele fez? Ciclone Aqui vem o problema Você... Você destruiu a Blast Hey, você está bem? Bastards! You're next, punk! Come on, we're just getting started My men won't have any trouble taking care of a brat like you Eita, é um bocado Tá bem fácil, né, Blast Eita, é um bocado Eita, é um bocado Alright, here's your next Fight this That was easy Is that all you got? Looks like I'm gonna have to teach you your place Huh, that's a handy sword you've got Think you'll lost because of this sword, huh? I don't know I don't know, what do you think? Yeah, talk it up while you've got the chance We've got a nice painful death Now shut up for a while What's the deal? Caramba, ele é preso pela terceira vez, brother It's always something with you, isn't it, old man? It's not polite to point sharp objects at your elders Quem é esse cara? Opa, opa, peraí, eu vi o olho e o cabelo Não parece ser de homem, não Isso é suficiente Caramba A mulher? E ela é Critean? Você está bem? Ah, desculpa Bem, depois de tudo Você ajudou Baúl lá Baúl? Sim, meu amigo Meio, como é que ele escapa da prisão dessa vez, né? Então, me diga O que você está indo ao redorando a Blastia por? Muito gata Não é um problema se você não sente que você está falando sobre ele Eu tenho medo de não ser tão impressionante como você pode pensar Eu estou destruindo eles porque eu quero Eu estou destruindo eles porque eu quero Você está certo Eu não estou tão impressionante Então, é por isso que você misturou a Blastia Barbas Sim, mas eu não terminou o trabalho E você só pode deixar isso? E você pode deixar isso? Não vai ser divertido em destruir algo como isso Hum Hum Ei, por que não vamos trabalhar juntos um pouco mais? Hum É verdade, eu não consegui fechar a blastia no rosto. Ok, então. Então, o que fazemos? Há uma maneira que eu pensei que poderíamos sair daqui. Bem, se você acha que pode funcionar, o que é o problema em tentar isso? Eu sempre digo, aqueles que podem, deveriam. Ok, então, vá comigo com isso. Eu só vou seguir a sua liderança. Não se preocupe. É um pouco nervoso trabalhando com uma bonita mulher, mas. Oh, é isso! Então eu tenho que ensinar uma leitura, né? Ta-da! Você é livre! Obrigado pela sua ajuda. Eu acho que eu ainda vou te dar uma coisa mais. Ah? Eu acho que eu, ah, me desfilei lá atrás. É, isso nos faz bem. Eu sou Yuri. Yuri, Lowell. Judith. Judith, Linda. Judith? Eh, Judy é mais fácil de dizer. Rápido por mim. Ok, vamos para o próximo objetivo. O próximo? Bem, nós podemos ver a blastia no rosto. O que temos que fazer é subir. Os amigos não estarão esperando por você? Eu não me importe cuidar da blastia primeiro. Vamos lá. Vamos lá, então. E como exatamente nós vamos subir? Isso é pesado. Sim, é só ir embora. Reminds-me de uma certa princesa. A princesa? Não importa. Tem que ter um caminho por aqui em algum lugar. Vamos ver o que podemos encontrar. Ei, por que você estava usando aquele vestido de roupa? Oh, você não gostou? É bem sturdy e protege meu corpo bastante bem. Veja? Olha essa bonita pele, livre de bruxos e desculpas. Muito bom. Eu estou preocupado onde meus olhos podem mudar. Você não parece tão preocupado para mim. Eu só tenho uma boa cara de pôr. Então, você está bem? Você não interessa deixar seu armário atrás? É perigoso, mas é pesado. Camarando com isso me desculpa. Ei, sem desculpas aqui. Eu prefiro eye candy para armor escuro qualquer dia. Está desculpas aqui. Está desculpas. Parece que não podemos ir mais longe, e não podemos ir fora também. O que é o problema? Minha espéria está desaparecida. As coisas podem ser difíceis sem uma arma. O que? Está o reino do Sorcero broken? O fogo aqui faz isso? Ei, você é mais consciente do que eu pensava. Isso não é uma forma. Você vai assim, e... Ele mudou. Está empolgada. Eu acredito que você poderia mudar outras ferramentas com isso também. Você acha que está tudo bem? Eu tenho medo de me derrubar ou algo. Se isso acontece, acontece. O que acontece. Por agora, vamos tirar essa ferramenta lá. Se algo tão pequeno explodiu, eu acho que não seria muito perigoso. O que acontece. O que acontece. O que acontece? Você não pode encontrar o seu? Alguém pode ter feito isso. Talvez. Por que você não escolhe um aqui? Uh, certo. Isso é algo especial para você? Sim, foi. Bem, isso deve fazer por um tempo. Eu vou pegar isso. Você está bem com isso? Eu não acho que eu vou encontrar minha arma aqui. Eu vou procurar por ela enquanto eu continuo. Eu vou procurar por ela, também. Obrigado. Foi essa fãsia de um presente de alguém? Hum, eu acho que você poderia chamar isso de um presente. Bem, bem, parece que você é bastante a senhora. Não, não, não. Eu só um grande fã. Oh? É incrível que o reino tem poder, mas ela até reaboração ao air e se torna mais forte. Você deve ter um relacionamento muito forte com a senhora que deu isso para você. E é um relacionamento que eu não me lembrei. Vamos lá, por aqui. Vamos lá, por aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, subindo aqui. Você está bastante forte. Você pode usar uma limitação de um pouco? Claro, sim. Ok, então tenta isso. Huh? O que é isso? O que é? 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 Oh, cara. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho uma ideia. Crasse! 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 Eu tenho uma ideia. Crasse! 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 Vamos! Acres! Isso vai me fazer. Essa força vai me fazer. Rave him. Nunca foi melhor. Você se preocupa muito. Eu pensei que eu disse que vocês estão ficando por um tempo. O que você acha? Nós estávamos preocupados com você. Ei, apenas por exemplo, eu não estava preocupado com ele. Bem, eu, por exemplo, estava preocupado com dor. Sim, certo. Por que você iria sair daqui de qualquer forma? É assim, veja? O Don tem um jeito, dizendo que não tem jeito de deixar Barbos fazer uma mentira de ele. Mas eu sou o que ele manda para fazer o seu trabalho mal. O que você acha que vocês estão fazendo, vindo assim? Bem, a porta fronte foi fechada. Isso não é o ponto. E quem pode essa linda Critiana ser? Ela é... Você está ficando um pouco, velho, velho. Isso é Judith, e nós estávamos reuniados juntos. Olá. Olá, eu sou Carol. Eu sou Esteliz. Mas nós todos chamam ela Estelle. Rita Mordio. E eu sou o grande... O homem. É Raven. R-A-V-E-N. Raven. Você tem que perguntar sobre as pessoas que se apresentam assim. Hã? Eu não tinha o que eu estava procurando. Eu acho que isso vai fazer agora. Hã? Hã? O que um monte interessante de pessoas. Hã? Eu acho que ela me ama. Idiot. Judith, o que você estava fazendo em um lugar assim? Eu vim para ver a Blastia. Tudo bem aqui? Por quê? Eu... Eu... Ela foi capturada enquanto ela estava em um tipo de... pesquisa de pesquisa. Sim. As Criteias gostam de pesquisa de pesquisa. Você conseguiu encontrar sua Blastia aqua? Não. Não dessa vez. Eu me pergunto se está em algum lugar aqui nessa torre. Você está tudo bem? Flyn? O que um lieutenant está fazendo aqui todo só? Nós cortamos de poder. Além disso, eu não tinha ideia de quão perigua seria. Tudo está tudo bem? O Don disse a todos a verdade. Então as coisas se calmeram. Não há mais preocupação de conflito. Minha gente conseguiu regras as subordinadas. E a União já neutralizou os mercenários da cidade. O que resta é o Barbos. Seu Senhor, é muito perigoso. Então, por favor, fique aqui com Yuri e os outros. É muito perigoso para você ir todo mundo. Não, estamos indo com você. Não, eu não posso permitir isso. Espere, nós temos um pouco de história com Barbos. Então, não vamos colocar a roupa depois de chegar tão longe. Por favor, eu tenho certeza que Estêla só irá depois de você. Yuri. Muito bem. Então vamos nos juntar. Não há muito tempo e deve ser mais segura assim. Tudo está terminado? Então vamos lá. Não. Não. Não há muito tempo. O que é, velho? Não há nada. Você não é um pouco velho para esconder e procurar? O que está acontecendo com a pôr sua cabeça cada vez em um tempo? Esses filhos estão realmente dando uma olhada. Eles poderiam usar sua ajuda cada vez mais. Se uma necessidade surgirá, eu vou interferir. Não existe uma necessidade agora. Ok, ok. Eu sei que você tem seu próprio negócio para cuidar. Eu não tenho tempo para essas anticas anticas de vocês. Nossa, olhe para onde você está dizendo palavras assim. Os negócios deste mundo não têm interesse para mim. O que está acontecendo com a pôr sua arma? Não é um problema ou nada, mas... Hum... Bem, eu acho que você parece mais legal quando você está usando a Axis, Yuri. Isso faz você parecer mais forte também. Realmente? Eu prefiro o Yuri quando ele está usando pedras mesmo. Você deve apenas usar uma em cada lado. Dê-me um descanso. Vamos subir aqui. Bom, o grupo está clean, né? Legal, mas eu não vou usar ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí